Com sol e chuva Você sonhava Que ia ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas Tudo que você queria ser Sei um segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Não fala mais na porta e no anel de zapatar Tudo que você devia ser Sem medo E não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser Mais pra lá A sol e chuva Estar na sua estrada Mas não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo que você podia ser Oh, não, 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 não A sol e chuva Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal